Olá galera, estamos aqui no primeira Copa Cipó de Futebol. Família, hoje começou o evento, nós vamos hoje e amanhã. Então nós vamos até a noite, eu convido todo mundo que queira participar desse momento. Esporte é vida, esporte é inclusão, esporte é transformação. E a ideia da gente é transformar essa juventude, todos para viver de forma saudável. A Prefeitura, a Secretaria de Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, a Diretoria de Esporte. Todos nós convocamos a cidade, as famílias para participar desse momento. Temos espaço para as crianças, nós temos a água termal para vocês tomarem banho, tem água fresquinha. E o evento não é só de Cipó, nós temos atletas de Nova Sori, Alagoinhas, Litoral Norte, Sergipe, Serrinha, Cipó, Nova Sori, Pombal. Vamos todo mundo, vamos nessa. Nós temos 32 atletas hoje e amanhã aqui na Arena Beira Rio. Venha, vem todo mundo se divertir, porque hoje à tarde vai bombar. Eu sou o Fábio, eu sou o Drago Torre. Estou aqui prestigiando esse grande evento aqui do nosso amigo Doutor e Paulinho aqui da galera de Cipó. Top, galera, top. Quem não veio perdeu, viu? Fica o convite aí, apareça aqui que Cipó é massa. É, galera, aqui... Falar do espaço aqui que o prefeito fez, que foi importantíssimo para o jovem de Cipó, né, velho? Para... Principalmente porque hoje em dia, como vê, é como tá as drogas, né? E tá aderindo muita gente ao futebol aqui. Como é que se diz? Eu, como sou um precursor desse esporte aqui, há 30 anos que eu mudei aqui, né? E pra mim tá sendo um presente, esse presente que o prefeito deu pra galera aqui. E, velho, olha como tá aqui a galera prestigiando. E, Marquinho, só tenho a agradecer a você. E o povo de Cipó agradece a você. Obrigado por tudo. E o povo de Cipó agradece a você.